Vamos falar agora sobre saúde, o governo do estado autorizou uma coisa muito importante aqui que é o pagamento das cirurgias eletivas para desafogar a fila de espera, ela ainda existe, foi reduzida, mas ela ainda existe, a Dani Secom vai trazer os detalhes direto da redação integrada, oi Dani. Oi Polito, boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral, foi o pagamento de uma espécie de dívida naquele período em que o governo do estado focou em acelerar a realização das cirurgias eletivas aqui em Santa Catarina para desafogar um pouco a fila, foi entre outubro de 2021 e dezembro de 2022, 13,5 milhões de reais foram pagos a 71 unidades hospitalares sob gestão municipal em toda Santa Catarina com relação a essas cirurgias realizadas entre outubro de 2021 e dezembro de 2022, o pagamento desse valor foi liberado pela Secretaria de Estado da Saúde após uma reunião com os gestores dessas unidades hospitalares para quitar esse débito e também acelerar a realização de novas cirurgias eletivas, melhorar o fluxo do sistema também para garantir um respiro na saúde. A gente vem falando bastante sobre lotação de hospitais, lotação de UTIs e, claro, as cirurgias eletivas, apesar de serem eletivas, muitas vezes tem papel nisso também, nessa aceleração, nesse aumento da circulação em hospitais, por isso o governo do estado todo esse fôlego pagando esse valor e acelerando, viabilizando novas cirurgias, isso que diz aí a Secretaria de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, também sobre essa melhora, esse fluxo mais acelerado na questão das cirurgias eletivas após o pagamento desses 13,5 milhões de reais a 71 unidades hospitalares de toda Santa Catarina. Eu volto com você. Obrigado. Dani Secon com informações ao vivo. Muitas prefeituras executaram em parceria com o estado procedimentos de pequena, até de média complexidade em algumas situações, é justamente esse recurso que foi e voltou para os cofres dos municípios. 13 milhões, quase 14 milhões de reais. E segue esse combate porque a fila ainda é bastante grande. A polícia civil...